A ESPN americana reportou ontem que o UFC trabalha para ter Ben Askren contra Demi Amaya, assim que a suspensão médica do americano, que foi brutalmente nocauteado por Jorge Masvidal no UFC 239, acabar. E essa suspensão termina em meados de setembro. E a notícia automaticamente já capta a atenção dos fãs da luta agarrada, do grappling, porque, na teoria, temos o melhor wrestler da categoria bicampeão da primeira divisão da NCAA, o circuito colegial americano, um cara que frequentou duas vezes Jogos Olímpicos contra um campeão mundial de jiu-jitsu faixa preta, uma das melhores, se não a melhor, transição do jiu-jitsu para o MMA. Os fãs mais românticos já criam uma expectativa alta de que o Ben Askren vai começar partindo para o double leg, o Demi Amaya vai tentar, de repente, uma contra-queda, uma queda de sacrifício, como ele fez com o Chelsone, um grande wrestler, lá atrás, e finalizou num triângulo da montada, ou se o Damon cair, vai tentar raspar o Askren, controlar ali no riding position, com um ground and pound, o Damon pode finalizar e por aí vai. O problema é que Gato Escaldado tem medo de água fria, eu já acompanho o esporte há muito tempo, e lembro que, muitas vezes, dois lutadores excelentes na mesma área acabam se cancelando, um por medo da força do outro, e a gente acaba tendo uma luta amadora de algo que os dois não são muito bons em fazer. Então, às vezes, a gente sonha com trocas alucinantes no chão, né? O apelido do Ben Askren é funk, exatamente, porque ele sempre foi um wrestling extremamente agressivo, que parte para cima e não se importa em tomar pontos, ele só queria se embolar e acabar por cima. E acaba com uma luta amadora de kickboxing, nesse caso, se Ben Askren e Demi Amaya lutarem em pé 100% do tempo, meus amigos, será um dos piores displays de trocação que a gente já viu nessa categoria dentro do Ultimate. Porque é bem factível que o Ben Askren não entre para botar o Demi Amaya para baixo, né? Melindrado com o altíssimo nível do chão do adversário. Se você pegar vídeos no YouTube do Ben Askren rolando com o Marcelinho Garcia, que é verdade, é um dos maiores nomes da história do Jiu-Jitsu, é bem mais condecorado na arte suave do que o Demi Amaya, ele é manuseado com certa facilidade. Então, ele pode imaginar que o Demi Amaya seja capaz de fazer coisa parecida. Os três wrestlers que bateram o Demi Amaya na sequência, o Tyron Woodley, Kobe Covington e Kamaru Usman, não venceram o brasileiro no chão. Eles mantiveram a luta em pé, com boa defesa de quedas, né? Base muito pesada daqueles wrestlers de origem e dominaram a trocação. O único que se aventurou um pouco na guarda do Demi Amaya foi o Kobe Covington, mas ele só fez isso quando a luta já estava praticamente decidida. E, por outro lado, pode muito bem ser que o Demi Amaya não consiga, mesmo que tentando muito, botar o Ben Askren, um wrestler muito superior para baixo, como ele não conseguiu botar esses três que eu acabei de citar, né? O Ben Askren, no papel, é mais condecorado do que os três, apesar de não ser tão forte e tão imponente do ponto de vista físico. Depende muito do que os caras vão propor, né? O Demi Amaya já fez luta extremamente dinâmica e interessante contra outro faixa preta de jiu-jitsu de alto nível, o Gunnar Nelson, e luta bem monótona contra o Jake Shields. Mesma coisa para os wrestlers. A luta contra o Mark Munoz foi chatíssima, e a luta com o Ryan LaFleur foi uma aula de passagem de guarda. Considerando o pior cenário possível, que essa luta se mantenha em pé o tempo inteiro, acreditem, Demi Amaya é favorito. Ele já fez campos completos de boxe na Bahia, treinou um tempo com o Vanderlei Silva, tentou equilibrar a trocação com o jiu-jitsu, entendeu que não ia dar certo, e fez muito bem em não mijar fora do pinico, insistir só com o jiu-jitsu, mas ele tem ali recurso para recorrer. A gente viu a luta dele com o Woodley em pé foi mais ou menos equilibrada também. E o Ben Askren nada sugere, pelo que a gente viu nas últimas lutas dele, que ele tenha melhorado muito em pé. O Ben Askren em pé é uma negação. Então, trocando bordoadas, pode ser que Ben Askren seja o segundo homem derrubado por Demi Amaya, depois do Alexander Yakovlev, o russo, o único knockdown da carreira do Demi. E até se eles se embolarem no chão, acho que a vantagem é do brasileiro, que tem um jogo muito mais complexo de transições, finalizações, do que o americano, cujo ponto forte é levar ao chão. Acho que para o americano levar essa, ele teria que fazer uma luta quase que perfeita, de quedas com controle de posição por cima, ground and pound. Mas acho muito difícil ele neutralizar o Demi ali por 15 minutos. Isso é uma coisa, aliás, que a gente nunca viu contra o Demi. Até wrestlers bem maiores, como Chris Wiseman e Mark Munhoz, não se aventuraram muito nesse estilo de jogo. O outro caminho para o Askren é tentar cansar o Demi na isometria, fazer ali 15 minutos de força, o adversário que é bem mais velho, ali para o segundo round começar a minguar. Mas não sei também se é uma boa ideia, porque nesse meio tempo ele pode acabar numa posição ruim, por baixo ou até finalizado. Então, no geral, pensando no encaixe de jogo, sim. O Demi, para mim, é um pouco favorito. Talvez 55 a 45, 60 a 40 ou coisa do tipo. No final das contas, mesmo com o pé atrás, achando que essa luta pode acabar sendo meio chata, eu acho que o casamento faz todo sentido. O Ben Askren é o décimo do ranking, o Demi Amaya é o décimo segundo, são dois grandes nomes da categoria e veteranos. veteranos, né? O Demi Amaya tem 41 anos, o Ben Askren tem uma idade mais compatível, 35. Inclusive, podiam trazê-la para São Paulo. Vai ter um Fight Night aqui em novembro. De repente, pode ser até Main Event ou Co-Main Event. Acho que, no geral, são dois nomes que cativam o público. Vale notar que essa é a última luta no contrato do Demi, e ele ainda não bateu o martelo se vai renovar ou se vai se aposentar. Então, o resultado da luta com o Ben Askren pode definir a sua carreira. Se ele vence, pode querer sair por cima com três vitórias consecutivas. Ele que bateu o Lee Manguzzi e o Tony Martin em sequência, ou se perder também pode ficar desanimado de recomeçar uma caminhada. E também é matar ou morrer para o Ben Askren, que chegou ao UFC a peso de ouro em troca pelo Demetrius Johnson. Teve uma estreia contestável, né? Aquele final ali com o Rob Loller, foi brutalmente nocauteado pelo Jorge Masvidal, e se perder para o Demi Amaya, acaba caindo num limbo. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre esse casamento que deve acabar se materializando? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Quanto com a audiência de vocês, um grande abraço e até a próxima.